Kamikaze Mas toda apaixonada Se sente bem, não mal acompanhada Não quer ninguém, não ligue mais pra nada Procura alguém pra enxugar suas lágrimas Olhos cansados, mas pedindo demais Até se fere, mas ela prefere ver Sabe que vai sofrer e prefere se arrepender Mas passo se esconder do que expor teu coração Não livra da saudade, mas espanta a solidão Copo de uísque, mente vingativa Tanta rebeldia, deixa ela ainda mais linda E outra vez já era dia E o sol brilha e convida pra noite Se aproxima a sensação proibida de ontem Fica até mais tarde Esquece da vida, mas não esquece a vaidade Nunca foi a mesma, depois que conheceu a rua Viu a noite de perto, seus prazeres, suas loucuras Ela tá virada, mais uma vez de rolê na quebrada Jeito de quem aprontou na madrugada Beijou ninguém, mas tá toda beijada Cheia de ódio, mas toda apaixonada Se sente bem, não mal acompanhada Não quer ninguém, não ligue mais pra nada Procura alguém pra enxugar suas lágrimas Olhos cansados, mas pedindo demais Lange de casa, mais de uma semana De giro com as amigas, mil consciência insana Não é procura de fama, é tipo fugir da tristeza Joga o pranto na lama, esquece os sonhos de princesa e vai Sai pra rua, mente seminua Prepara a madruga, que hoje a vida é um rolê Receita pra esquecer, a dor e o desprazer Antes de mostrar que gosta, ame primeiro você Fica até mais tarde Esquece da vida, mas não esquece a vaidade Nunca foi a mesma, depois que conheceu a rua Viu a noite de perto, seus prazeres, suas loucuras Ela tá virada, mais uma vez de rolê na quebrada Jeito de quem aprontou na madrugada Beijou ninguém, mas tá toda beijada Cheia de ódio, mas toda apaixonada Se sente bem, não mal acompanhada Não quer ninguém, não ligue mais pra nada Procura alguém pra enxugar suas lágrimas Olhos cansados, mas pedindo demais Jeito de quem aprontou na madrugada Jeito de quem aprontou na madrugada Cheia de ódio, mas toda apaixonada Se sente bem, não mal acompanhada Não quer ninguém, não ligue mais pra nada Procura alguém pra enxugar suas lágrimas Olhos cansados, mas pedindo demais O sol brilhou, vale a pena viver Lugar de viajar parada Queimar o machado é bom, mas sem esparra Rebelo é ouvindo um som, mas sem esparra Não me suja de batom, viu? Sem esparra Beijo feio, é na minha casa Sem esparra Isso aqui tá perigoso Qualquer fita queima o filme No sigiloso se vive Repita logo a padrão Tchau Tchau Tchau